Agora gente, nós mostramos ontem, aqui no Cidade Alerta, que um homem perdeu o dedo depois de agredir a companheira e resistir à prisão. Em menos de um mês, ele foi preso duas vezes por agressão e ameaça e pode ser solto a qualquer momento. A mulher vive com medo, mas é claro, Douglas Fernandes aqui na tela, conta mais pra gente. Exatamente, viu? Refém do medo, presa na própria casa. Essa mulher de 45 anos vem vivendo aí momentos de tortura psicológica devido a esse agressor que entrou na vida dela em fevereiro deste ano, em janeiro, na verdade, quando eles se conheceram, porque ela faz um trabalho social em uma entidade de recuperação de pessoas com vício, e acabou conhecendo ele. Em fevereiro, os dois começaram um relacionamento que terminou no mês passado, com a última agressão. Neste tempo, Jaqueline, ela foi agredida várias vezes, inclusive sufocada psicologicamente, de várias formas. Só que a gota d'água aconteceu em abril, quando ele estava usando drogas nesta casa onde nós estamos e se recusava a sair de cá. Aí, ele põe uma faca, fez várias ameaças de morte a ela, daqui a pouquinho ela vai contar direitinho essa história, e ele acabou sendo preso, ficando 27 dias preso. Sabe que dia que ele saiu? Na quarta-feira. Quando foi ontem, ele foi até o trabalho dela e fez novas ameaças de morte. De imediato, ela já chamou a Maria da Penha, a patrulha Maria da Penha, que fez a prisão dele novamente, e ele vai passar por uma outra audiência de custódia. Ela está aqui com a gente, a gente não vai identificá-la, mas você teve que tirar os filhos de casa, são três filhas, está ficando sozinha aqui, porque não tem outro lugar para ficar, mas o coração apertado e com muito medo. Muito medo, muito medo, porque as ameaças ele falou que vai cumprir, que vai me matar, que vai tirar a tornozeleira, que polícia não vai segurar ele, e que ele passou 27 dias preso, 25 anos não é nada. Isso lá no seu trabalho, você inclusive deve ter levado um grande susto. Não, o susto, perdi o emprego, meu patrão, que hoje é ex-patrão, também está com medo da vida dele, porque lá é um estabelecimento de uma loja, ele entra e está todo mundo assustado. Nós não sabemos o que vai fazer, porque hoje teve audiência de custódia, eu não sei se ele vai ficar preso. Por vários, ele tem uma ficha extensa por agressões domésticas e outras agressões à polícia mesmo, e ele é o descumprimento da lei. De fevereiro, quando começou o relacionamento, até abril, quando terminou, você disse para mim que foi agredida outras vezes. Sim, sim, ele agredida com palavras, psicologicamente, tentativa de homicídio, porque todas as vezes ele tentou me matar. Eu tenho um sinal no corpo das agressões dele e não dava. Você foi e pediu para ele o seguinte, que ele veio todo mansinho novamente, você aceitou colocá-lo de novo em casa, mas com uma exigência, que ele não parasse de fumar, de mexer com drogas e também de beber. Isso, eu falei para ele que eu só aceitaria ele de volta se ele parasse de beber e andasse certo, porque o que eu não aceito é droga. Ele não aceitou a minha recriminação, ele simplesmente falou que ia me matar, que então eu não iria ficar com mais ninguém. Era ele e pronto. Nesse dia, em abril, ele, aqui onde nós estamos, pegou uma faca e começou a ameaçar você de morte. Ameaçar, eu saí, fui atrás de socorro, cheguei à casa de um parente, ele foi lá nessa casa, tentou agredir o dono da casa também, e eu resolvi chamar a polícia. Foi quando a polícia chegou, ele já veio agressivo, para conter ele, a polícia deu um tiro, foi quando ele soltou a faca. O tiro acertou a mão dele e acabou decepando um dedo. Decepando um dedo dele. Mas ele fala que ele perdeu esse dedo por minha causa, ele não perdeu, ele perdeu o dedo por desacato da autoridade. Porque senão os policiais também poderiam ser feridos. Seriam, teriam sido feridos, sim. E eu quero justiça. E a partir desse dia, a sua vida deu uma reviravolta tremenda? Reviravolta, eu não vivo, eu não como, eu não faço mais nada, porque todo o tempo eu assusto com tudo. Porque meu psicológico está muito abalado, com todas as ameaças dele. Você nunca esperaria que depois de tudo que aconteceu, ele iria no seu trabalho? Nunca, nunca. Eu achei que ele fosse, seguir a vida dele, normal. Até porque foi um prazo muito curto de relacionamento. A gente não temos nada em comum. E ele volta a sair da prisão. E no outro dia, com essas ameaças, e certeza, ele sempre é agressivo. Obrigado pela participação. Inclusive, o Jaqueline, ela já pediu uma nova medida protetiva contra este homem. As meninas não estão mais morando aqui, a casa é dela. Ela não tem local para poder ficar. Não tem, inclusive, dinheiro para pagar um aluguel, porque ela perdeu o emprego ontem, devido a essas ameaças que ele foi até no local onde ela trabalhava, e acabou fazendo essas ameaças com ela. Então, é uma situação muito difícil para essa mulher neste momento. É muito triste, é mais um caso de violência. A gente acompanha vários. E mulheres, não custa dizer, agrediu você, é nunca mais. Não volta, porque é um ciclo que não termina nunca. Perdoa, pede perdão, manda flores, você perdoa, vai, é agredida de novo, e isso não tem fim. Mas ele perdeu o dedo? Foi, Douglas? Perdeu? Que dó. Foi, porque quando ele foi para cima dos policiais, o policial atirou contra ele e pegou na mão. e ele acabou perdendo um dos dedos. Mas que coisa, hein, Douglas? Obrigada, hein? Perdeu o dedo. Deixa quente, deixa para lá.